90 oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica participaram da cerimônia no Palácio do Planalto. Os recém-promovidos foram apresentados ao presidente exercício Michel Temer. Esta é uma cerimônia tradicional aqui em Brasília, sempre ocorre quando os oficiais sobem na carreira militar. Mas o clima de Olimpíadas no país fez com que Michel Temer comentasse o papel das Forças Armadas durante os Jogos. É uma tranquilidade, digo aos senhores sem medo de errar, contar com o concurso das Forças Armadas para a segurança das competições e das atividades à sua volta. O ministro Alexandre Moraes, que o diga, colocando também a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança, enfim, um esforço conjunto para que nós possamos revelar ao mundo a tranquilidade absoluta em relação às Olimpíadas. Michel Temer ainda lembrou do trabalho já realizado pelas Forças Armadas durante a Copa do Mundo de 2014. Eu tenho dito com frequência que nós não ganhamos a Copa, mas ganhamos o mundo na Copa, precisamente em função da organização que o mesmo grupo que agora trabalha nesta atividade prestou os mesmos serviços no passado. Portanto, sob a égide do Ministério da Defesa, as Forças Armadas, com toda certeza, seguirão honrando as altas expectativas que nelas deposita o Brasil. Este é o sentido maior da responsabilidade associada às novas estrelas que passam a ostentar os nossos oficiais.